Música Boa tarde pessoal, ou sei lá o que, boa noite Esse aqui é um caminhão Dodge, ano 76 É bem novíssimo, demais, 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 certo? Atrás ele está com pneu sem câmara, e a lataria dele é impecável, mas impecável Por dentro aqui, olha isso, eu tirei até os tapetes fora, certo? Olha aí, o teto, olha, perfeitíssimo, não tem nada, 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 certo? Olha aqui, os arrebites de porta, é coisa linda, está vendo? É raro um caminhão 76 nessas condições, raro Pode ter algum por aí, né? Eu conheço uns dois ou três Ó, o único bexigadinho que tem é esse aqui, ó Ó, esse aqui e esse aqui E aqui na caixa de ar, aqui em cima, aqui, ó, na canaleta, ó, só Não sei se porque no barracão ficava do lado da chuva isso aqui Aí apodreceu aqui, e esse cantinho aqui, ó Mas do resto, essa carroceria, ela é toda de IP, toda Só o soalho dela tem que trocar, que está meio ruim o soalho O soalho está bem fraco, tá? É uma carroceria excelente Os pneus aqui, ó, esse lado não foram ressolados ainda E estão bons, bons os pneus Chassi desse caminhão É coisa, é inexplicável Não tem um nada Não tem uma solda, não tem nada Nada A cabina por baixo Não tem um podrinho de nada De nada, de nada Nada Você pode olhar onde você quiser Certo? Não tem nada É um caminhão super conservado Estou com ele já há muito tempo E vou vender agora, certo? Ele é um 76 Ele está com motor e câmbio Do 1518 O 352A Motor dele É do 1518 A carroceria dele é de IP O soalho tem que trocar Porque o soalho está muito feio Aqui, ó Está vendo? O soalho não está bom Aguenta ainda Depende do que for fazer, aguenta Mas Na minha opinião, já não serve mais Né? Aqui, ó Olha o chassis Não tem igual Não tem Ó Não tem Certo? Aqui atrás já é cuicão, ó Aí, ó Freio estacionário Cuicão Reduzido Ele é 1518 Reduzido Só que o diferencial é tincão E o molejo Aquele molejo longo Olha lá o tamanho de molejo, ó É o mesmo que vem no 1518 toco E aqui também, ó Tudo roda sem câmera Tudo atrás Os pneus dos dois lados, ó Então, bom, bom, bom Certo? E a carroceria não tem o que dizer Só o soalho dela que precisa trocar Certo? Aqui embaixo, ó Olha o chassis Olha Não tem o que falar Não tem jeito O tanquinho já é de plástico Né? Aí, ó 150 litros Aqui atrás na gabina, ó Olha aqui, ó Não tem uma borbolha Em volta do vidro Nada, nada, nada Atrás da gabina Não tem nada Nada Podre em porta Não tem nada Nada Olha só Olha isso, ó Olha a situação dessa porta Novo, 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 novo Os arrebites de fábrica ainda Tudo os arrebites, ó Ó Tá vendo? Não é caminhão cheio de massa Nada, não É perfeito Aqui dentro, ó Olha o volta do vidro aí, ó Ó Isso aqui é sujeiro, tá? Não é coisa, não Ó Não tem nada E aqui nessa cidade, gente Infelizmente A bateria tem que ser aqui dentro Que eu já perdi quatro baterias Você põe a bateria ali com corrente Com tudo Os caras metem o boticão Corta E leva Olha ali, ó Não tem nada Nada, nada De podre, nada Nada Lugar nenhum E a gabina é toda arrebitadinha Sem massa Sem nada Só aquele banco lá Que precisa dar um Um grauzinho nele Isso aqui é zero Certo? Vai aqui, ó É impecável É um 76 Mas é impecável Fora de base Certo? Olha, ó Entendeu? Olha É um caminhão Bom Bom mesmo Certo? Na propriedade pequena Ou o cara quiser mexer com gado Botar uma gaiola aí De uns sete metros e meio Essa carroceria Ela tem seis metros e quarenta Certo? E aqui, ó Você pode ver Tem um espacinho aqui, ó Dos vinte centímetros Não dá mais que isso É menos que um palmo Tá vendo? Ali, ó Olha lá, ó Não dá Não dá vinte Aqui Ela falta esse espaço aqui E lá atrás Vocês viram que ela é meia curta Lá atrás Então aqui seria bom Uma carroceria de uns sete metros e vinte Essa aqui tem seis e quarenta e oito Aqui, ó Tá vendo? Fica bem rente É bom pra guarda não invocar, né? Mas fica bem rente Certo? Agora em termos de qualidade Esse caminhão aqui é inexplicável Em tudo, em tudo, em tudo Certo? O que tá precisando nele fazer É uma troca de face de freio na traseira Tá na hora de trocar Isso aqui é que ele era a gaiola boiadeira Isso aqui é um choque de quarenta e cinco metros Vai lá no fundão Lá atrásão Tem choque, tem tudo A gaiola boiadeira eu tirei Porque pra guardar no barracão lá era muito complicado Eu peguei e tirei a gaiola boiadeira Tá? Tá sem a gaiola O motor dele é o 352A O motor não é cadastrado no documento Tem que cadastrar ainda Porque ele era MWM E 226 E aí o rapaz antigo dono Trocou o motor 15, 18, câmbio E não cadastrou Agora veio essa lei Agora tem que cadastrar Aí eu já mandei pro Detran já o pedido Pra numeração vir Que eu quero pinar no motor Que é aquele negócio de plaqueta Aquelas plaquetas arranca Muitos caminhões antigos já não tem mais aquelas plaquetas Então eu quero pinar o número do motor antigo Nesse aqui Autorizado pelo Detran Deixa eu pausar aqui pra O interior também é bem novinho Bem novinho aqui, ó Aí, ó Aplausos 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 Aplausos